No bear market sempre aparecem os críticos do Bitcoin. Sejam pessoas que realmente não aprovam a ideia de um dinheiro descentralizado, sejam pessoas que perderam dinheiro nesse mercado e por isso o julgam como ruim. Segundo o bilionário Thomas Peterffy, as chances são muito altas de que o Bitcoin se torne inútil ou seja proibido. E será que isso é realmente possível? Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária, além de pagar boletos e economizar muito. FECA Money tá aqui embaixo. Olá pessoal, meu nome é Elana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a inflação e o Bitcoin são dois assuntos que sempre andam juntos, como muitos associando o medo da inflação com a possível adoção geral das criptomoedas. No entanto, pra alguns essa relação não é tão positiva quanto muitos acreditam, como é o caso de Thomas Peterffy, um famoso bilionário pioneiro de corretagem que acredita que o Bitcoin deixará de ter o seu valor no futuro. O bilionário falou sobre o futuro do mercado financeiro e de como a inflação continuará por um bom tempo e será necessário nos acostumarmos com essa ideia que vai além do que muitos estão prevendo. De acordo com ele, há várias razões pelas quais a inflação é um problema mais duradouro do que muitos estão imaginando, principalmente nos Estados Unidos. Segundo ele, décadas de déficit crônico dos Estados Unidos, interrupção contínua nas cadeias de suprimento à medida que a globalização é revertida, escassez de trabalhadores qualificados, automação crescente e requisitos ambientais, sociais e de governança, autoimpostos pelas empresas que aumentam os custos de produção são motivos para gerar essa pressão inflacionária. E além disso, ele também argumenta que os próprios mecanismos de luta contra a inflação, o aumento de juros do Fed terão um efeito negativo no médio a longo prazo. Ele acredita também que o Fed não manterá a sua promessa de fazer tudo o que for possível para acabar com a inflação devido ao medo de destruir a econômica e tornar o débito nacional um problema ainda maior. Com isso, para o bilionário, o Fed colocará o teto de juros em 4%, fazendo com que a inflação fique na casa dos 6% pelos próximos muitos anos. E bom, meus amigos, num mundo onde por qualquer razão o dinheiro é impresso a rodo no mercado pelo Estado, o Bitcoin se faz cada vez mais necessário, uma vez que é impossível desligá-lo e a sua escassez, ou seja, a sua quantidade limite, não pode ser mudada, o que o torna indiscutivelmente superior à moeda fiduciária. E obviamente vai levar tempo para que algumas pessoas se acostumem com essa ideia. Mas não leva tempo para deixar o seu like nesse vídeo não, né? Deixa agora. Muito obrigada por terem assistido e até mais.